É isso mesmo, Adelino e telespectador do programa Agora Parintins, a Capitania dos Portos e também os bombeiros militares. Eles passaram o dia todo de ontem, essas informações são de ontem, ali em busca do recém-nascido ali de dois meses, filhinho, de Domingos Leão e Helenise, ali nas águas do Igarapé do Caburi, sem sucesso. Ontem eles usaram por todo dia lanchas com motor de polpa de mil HPs para facilitar o deslocamento, mais rapidez, mais lugares, mas segundo eles, pelo tipo de região ali topográfica e o tipo de água que está correndo, muito difícil esta procura. Só lembrando, Domingos Leão e Helenise estavam trazendo de Manaus o bebê de dois meses, um recém-nascido, para apresentar aos avós o mais novo integrante da família. Com eles também estava um outro filhinho de quatro anos e na descida do barco que eles vinham de Manaus, ali onde chamam de Três Bocas, para passar para outra embarcação, a embarcação menor não estava no local e conseguiram uma canoa, só que nesta passagem para a canoa, um banzeiro teria se formado, não há ainda uma especificação realmente o que aconteceu, mas o fato é que a canoa naufragou e o bebê escapou dos braços da mãe e desapareceu imediatamente nas águas, como a gente pode ainda aí conferir nas imagens. Ai gente, ai meu Deus do céu, tem uma criança lá também, meu Deus do céu. A canoa afundou, o barco afundou com uma criança dentro. Momento muito difícil, os outros foram socorridos, homens da embarcação que estava próxima, pularam na água, jogaram coletes, conseguiram até recuperar alguns pertences do casal, mas a criança está desaparecida. Nós estamos aguardando atualizações da Capitania dos Portos e a qualquer momento poderemos ainda, nesta edição, trazer novas informações da procura deste bebê de dois meses, que está desaparecido ali nas águas do Igarapé do Caburi. Volta ao estúdio.